Hei, amigos! Aqui quem fala é o Gudenote, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Project Playtime, jogando com amigos youtubers. Espero que vocês gostem desse episódio também, porque ele tá muito bacana e recheado de novidades. Então, vamos nessa? Bora lá! Não sou eu, tá? Não sou eu. Quem é? É o Eric? É o Eric? Ah, não. De novo não. Ah, não. Vou chegar dando drift, hein? Olha lá. Ah, não. É ele. É ele. Lá, ele. Olha lá. É ele, ó. Tá falando agora. Ele aí, ó. É o homem do ruim. Hã? Pô, 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 pô. Vem Cherry. Vem Cherry. Vamos. Ele tá aí? Não, não. Vixi. Porque sempre eu sou o primeiro alvo, cara. Morri já? Não é possível, velho. Não é possível, não. Vocês estão me desconcentrando aqui. Já foi, já. Um já foi, hein? Tá. É que eu nunca joguei de bicho, né? Aí. Nunca. Ai, mãe. Cherry do céu, eu consigo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ai, não conheço o lugar. Help me. Peraí, tamo aqui, tamo aqui. Calma. Obrigado. Tá tranquilo. Nossa, eu tô muito concentrado. Não tem como ficar em terceira pessoa? É o T. É o T. Nossa, outra vida. Vambora. Agora dá pra ter mais medo. Vambora. Tô ouvindo o Hugo. O Hugo. Ó o abraço do Hugo, hein? Cadê? Abaixa de quem, hein? Do Hugo. Do Hugo. Cair. Eu escutei as pisadas brabas dele também. Bota só esse aí, Corey. Tá todo mundo aqui. Acho que não vai dar muito bom isso daqui, não. É, não vai dar muito porque ele tá ali. Opa. Meu Deus do céu. Opa. 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 Atraiam ele aí. Opa. Enquanto ele estiver falando opa, aí. Nossa, eu achei que ele tava vindo atrás de mim. Não, ele tá aqui atrás de mim. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Eu caí no buralho. Meu Deus do céu, tô perdido. Boa. Ah, mano. Aí é complicado, né, mano? Você caiu na frente, cara. Pô, vai... Ai, tô no buraco. Vai, vai, vai. Vai alimentar os meus fiotes aí, velho. Meu Deus do céu. Vim em sarco. Por favor. Ai, escutei um barulho aí. Escutou nada. Escutei, escutei. Escutou nada, não. Ai, minha voida. Ai, mãe, voida. Ele tá longe, ele tá longe. Gente, sem pressão, alguém me tira daqui. Vamos salvar, vamos salvar. Deixa ele lá, hein. Vocês viram aqui, né, Terry? Vocês viram que ele entrou? Será que dá pra fazer daqui? Obrigado, Knight. Dá? Dá. Mentira. Dá pra fazer daqui. Ô, Robo. Opa. Ah, não, dá não. Não chega a outra mão. Ele tá lá embaixo, ele tá lá embaixo. Ele tá lá embaixo. Boa, eu entregando a localização. É maravilhoso, né? Ah, não, cara. Esse piano aqui me quebra. E aqui, não. Ei, 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 ei. Oi, ei, 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 ei. Opa. Olha lá. E se pegar, se se pegar. Mano, pior que... Ai, foram seis. Olha só, hein. Olha aí. Nossa, acho que essas daqui seis vão ganhar, hein. Será? Opa, não toca essa musiquinha, ele escuta também? Acho que só se ele estiver bem perto. Ah, entendi. Mas ele tá vindo na minha direção. Tá, beleza. Ó, o Cherry fez o meu, viu? Eu vou lá tentar reviver o Knight, peraí. Cadê? Não, tá safe, tá safe. Nossa, falta só um. Tá, pula. Pula, churub. Opa. Pode ficar tranquilo, Corey. Opa. Peguei, hein. Nossa, esse opa aí foi demais, hein. Peguei, peguei, peguei. Cadê? Vamos lá. Cadê? Onde que deposita? Eu não falo depositar não, porque eu fiz. Ah. Alimento. Depositar e alimento. Boa. Boa, boa. Nossa, boa demais. Não, ele tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Cadê? Cadê? Ô, cachadinho. Então vem aqui, então. Não tá sabendo, não. Eu tô precisando de um resgate, assim, sabe? Então entra aqui, quero ver, então. Quero ver se entrar aqui, tá, ó. Que isso que é? Calma, calma. Calma. Eu tô sugado. Ai, que isso? Calma, calma. Vem, vem aqui, ó. Eu tô presa. Tô presa. Vem, vem, vem. Nossa. Lindo. Nossa. Nossa, eu saí correndo que nem um louco. Ô, gente, eu fiquei preso dentro do cano. O Eric caiu na maracutaia dos Bumafu, mano. Você ficou preso. Eu pensei a porta da cara. Eu tava tentando te salvar. Olha lá, mano. O cara tá lá no cano aqui. Olha o cara, mano. Ai. Ai, ai, ai. Tomou, hein. Ai. Tu morreu? Eu vou morrer, eu caí no buraco. Eu vou morrer no buraco. Eu vou morrer no lugar especialista. Eu vou me resgatar e me deixar no meio do cano. Perdão. Ai, eu falo assim. Desci o... Tururu. Desceu o cano. Ai, lá vem ele de novo. Vai, Knight. Tô te assistindo, hein. Eu confio, hein. Eu não tenho visão pra fazer esse daqui. Não é visão. Ai, meu Deus. Deixa eu... Mas esse das bolinhas eu me resgute. Sério, o da bolinha eu achei tão legal. Quê? Fique à vontade, então, pra fazer com você. Você que tem memória. Agora o do piano destrói. É, o do piano é o pior, cara. Nossa. Ai, peguei mais um. O do piano é mais de boa. Tentou, hein. Tentou. Parece que todo mundo que eu assisto morre, né. Vou parar. Temos no core agora. Vamos ver se o core vai morrer. Se o core morrer, daí é complicado. Ai, meu Deus. Eu vou parar de sentir. Gente, eu tô segurando e não tá indo. Espera aí. Ufa. Nossa, eu pensei que ia morrer. Ai, eu tava aqui já também. Que susto. Ai, que susto. Não é porque eu tava assistindo ele, hein. Olha. Pô, aí eu fiquei impressionado. Senti impressionado. É, senti uma pressão. Sentiu uma pressão. Nossa, nós três fizeram. Ai, ai, ai. Ai, minha voz. Nossa, verdade. Minha vida. Por que eu morri? Se eu tenho a última vida do core? Pega outra bolinha aí. Nossa, coitado do core. Ninguém vai salvar ele. Eu que morri com três vidas. Não entendi. Espera aí. Oxe, o core tá lá no céu pra mim. Alguém me ajuda. Espera aí que a gente vai fazer esse puzzle aqui e já vai te salvar. Meu Deus. Tá cheio de beijo. Espera aí que a gente tá só terminando esse último aqui, ó. Ai, obrigado, Deus. Eu tava tentando ele disfarçar. Olha, eu mudei. Falta só o seu, acho, Tiago. Eu tava desesperando. Ah, meu Deus. Olha lá, olha lá. Olha aí. Meu Deus. Volta aqui. Ah, tem um aqui, ó. Ai, meu Deus. O cara, faltava um peidinho no bagulho ali. Quase. Meu Deus. Me perdeu, é, Eric? Não. Eu acho que eu sei por que que ele... Pô, não dá pra tirar esse bichinho alertante, não? Não tapa na cabeça. Dele, não. Dele, não. Ah, é... Saudades viver. E eu... Não, pior é eu que faleci com todas as vidas, não sei como. Uai. Esse Eric, cheio de graça. Largando a Cherry no chão. Não, não. Eu de graça. Olha lá, o porquê aí, ó. Jogou a Cherry no chão, ó. Ai, meu Deus do céu. Me dá uma outra porta aí, jogo. Toma ali. Ai, mano, é muito bichinho. Mano, esse jogo tá lagado, hein? Esse jogo tá lagado. Ai, caramba. Preciso de uma outra porta. Ali. Nossa, meu Deus. Que labirinto pra tentar chegar ali do outro lado. Ô, minha avó ainda. Ih! Não, não. Isso, boa, boa, boa. Vem Cherry. Tá comigo, tá comigo. Ufa, ufa. Vem Cherry. Tá comigo. Ele tá comigo. Vamos, vamos, vamos. Ele não tá conseguindo me pegar. Eu tô dando swipe. Ah, não, não. Ó, ele parou de me seguir. Ele pegou a Cherry. Agora, segunda a dela. Porque ela... Ela correu. Pra mim. Pode ser que sobreviveu por três segundos. Você vai ver, Eric. Ai. Ai. Bora pro trem. Bora, 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 bora. Não. Não. Nossa, alguém foi pego. Vão sem mim. Vai, vai. Vão sem mim. Vão sem mim. Infelizmente... Eu me sacrifiquei por vocês. Infelizmente, sacrifícios são necessários. Que isso, acabei de ver o pão e caindo aqui. Vai, Godinho, vai. Meu Deus, eu nunca chego. Nossa, nossa, eu tô presa. Chega no trem, por favor. Vai, gente, se salve, hein. Ai, finalmente ganhou uma. Pera, ele tá aqui. Não, não. Ele não pode pegar o bilhete, né? Não. Ufa. Ih. Ih, ih. Cadê? Falta a Nana. Ai, meu Deus. Coitada. Queria ter salvado a Cherry. Ela tá lá batalhando pra sobreviver. Vem. Vai ou não vai? 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 Oi. Segura a caixão. Não vale. Segura a caixão. Não vale. Cabalhota. Desvia? Ah, eu vi sim. Ipa. Ih, eu vi. Meu Deus. Boa. Finalmente. Nossa. Os sobreviventes. A Cherry ficou viva. Eu fiquei viva aqui. Ah, não fiquei não. Não tá sendo viva. Se vocês pensaram, as duas sobreviventes estão positivas, entendeu? Meu Deus. Nossa, cara. Sabe o positivo. 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 E é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Conto com o seu apoio. Clica no like e inscreva-se e ative o sininho. Você fazendo isso ajuda a recomendar esse canal pra outras pessoas. E também você pode receber notificação. Obrigado por ter assistido. Até a próxima e falou.